Moro e medes irmãos que eu passei a Jesus, amém? Glória a Deus Quero ser breve irmão, você estava lá em cima Eu falei, se tiver a oportunidade, o que eu falo Jesus? Lembre a Bíblia Jesus falou, fala do meu momento Só que eu assentei aqui, tentei caçar uma palavra ainda Crente teimoso, eu não achei nada Ele falou, tu vai falar do meu momento Eu falei, que momento Jesus? Quando Jesus está entrando em Jerusalém A Bíblia diz que ele está montado em Jumentim A Bíblia diz que quando ele está entrando na cidade A Bíblia diz que há uma recepção diferente para Jesus Jesus ali, ele começa a ser adorado E quando os fariseus viram que Jesus estava sendo adorado Que as pessoas estavam adorando o Senhor Eles vão chegar a Jesus e dizer, olha Pede para eles pararem de te adorar Manda eles pararem com isso A Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer, olha Não tem como Se eu mandar eles pararem de me adorar De me clamar Até as pedras vão ter que clamar Pedra fala? Não fala Mas quando é o seu momento Ninguém vai impedir Aleluia O momento era de Jesus E Jesus estava entrando na cidade Aleluia Mas os fariseus olharam Aleluia E queriam acabar com o momento de Jesus Então ele vai dizer para Jesus Pede para eles pararem de te adorar Pede para eles pararem de clamarem ao Senhor Aleluia O Glória Aí Jesus vai dizer Não tem como Entenda Não tem como Se eu fazer Se eu mandar eles pararem de me adorar Não vai ter jeito O Glória Até as pedras vão ter que abrir a boca E começar a me clamar É porque o momento era de Jesus Eu não sei se você está entendendo É sério Mas Jesus está dizendo para você Quando o momento é seu Ninguém vai impedir O acontecer na tua vida Glória Menta o mic aí meu amigo Glória Olha que interessante Você Está estudando Você passa anos e anos e anos Na escola para se formar Aí quando chega no momento Da tua formatura É o momento que você tanto esperou Você esperou por aquilo Aquilo é o seu momento Aí eu estava até vendo na televisão Uma formatura De uma moça Os pais foram na formatura dela E voltando para casa Os pais sofreram um acidente E eles perderam a vida O que era para ser o momento dela Acabou sendo o pior dia da vida dela Eu falei Nossa Senhor Que coisa triste O Senhor falou assim Mas para vidas Para vidas Tem momento E quando o meu momento Chega na vida dela Ninguém pode parar Aleluia Porque quando você está perto De alcançar alguma coisa Entenda Você busca 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 Mas quando você está perto De alcançar Começa a vir luta Começa a vir levante Começa a vir um monte de coisa Para que? Para você parar e não alcançar Para você não conseguir Chegar no teu alvo Porque quando a luta Vem mais forte Quer dizer que você está chegando Perto do teu alvo Você está chegando Perto do teu momento Aleluia E aí a luta vai vir Para tentar fazer você parar Mas Deus está dizendo Para você nessa noite Que quando as lutas Vierem contra a tua vida O Senhor está dizendo Você não vai parar Aleluia Você não vai parar Você vai continuar Mas Senhor A luta está grande Contra a minha vida Não vai dar para chegar lá Aleluia Glória A luta está tremendo Eu acho que eu não vou conseguir chegar Eu me esperei tanto Para chegar lá Mas eu acho que eu não vou conseguir Chegar lá Aleluia Porque o inimigo está tentando barrar O inimigo está tentando Meu Deus Aleluia O inimigo já abriu a cova Para eu cair dentro da cova Mas Deus dizia algo para você Nessa noite Quem criou o mundo? Fala comigo Deus Ou seja O homem é arquiteto O homem desenha e faz mesmo Aí vão querer Abrir buraco Para você cair dentro do buraco Só caiu teu Jesus criador Vai chegar na tua vida Naquele momento Aleluia Aí quando abrirem a cova Aleluia Para você cair dentro dela Deus está dizendo Aleluia Quando abrirem a cova Contra você Fica tranquilo Eu vou criar uma ponte E você vai passar por cima dela Aleluia Ah tem crente que não entendeu ainda Que Deus já está dizendo para você Eu vou abrir caminho Para você passar É igual Moisés E o povo de Israel Tinha por onde ir Só tinha o mar E se eles olhassem para trás Estavam os egípcios Ou seja Naquele momento Não tinha para onde ir Naquele momento Muitas pessoas Agora já era Agora acabou Não tem mais o que fazer Porque não tem como A gente ir para frente Não tem como A gente voltar para trás Porque agora Eles estão vindo Para nos matar Só que com aquele povo Estava aquele que criou Todas as coisas Aleluia Estava nosso Senhor Aleluia Aí naquele momento Enquanto muitos pensaram Agora acabou Enquanto muitos pensaram Agora já era Vamos vir aqui Em frente ao mar Aleluia Aí eu imagino O Senhor de Eusena Moisés Imagina o Moisés aqui E agora E o povo de Eusena O Senhor trouxe nós aqui Para morrer aqui Em frente ao mar Preferia ficar como escravo Imagino que Moisés Já está com a cabeça quente Agora O que eu vou fazer O que eu vou fazer Com esse povo Só que o povo Estava pensando Agora vamos morrer Mas a última palavra Ainda não tinha vindo Aí a última palavra Chegou Fala assim Qual é a última palavra Fala Estenda o cajado E abra o mar Glória Você não entendeu isso aqui Aleluia Deus está de Eusena Para você No momento que você Achar que não tem Escapatória Deus está de Eusena Para você Aleluia Isso que tu tem Eita O que mais é isso Tinha? Um cajado Eu tenho um cajado Eu vou usar o cajado Vou usar o que eu tenho Aí tem família Que está morrendo Onde Deus me levou agora? Tem família Que está morrendo Você está vendo morrer A tua casa Você está morrendo Tu está vendo a tua casa Morrer E tu não está tomando atitude E Deus está dizendo Por que tu não usou O que tu tem ainda Essa autoridade Nas tuas mãos? Moisés tinha um cajado Pastor O que o cajado Poderia fazer O cajado Não poderia fazer nada Mas quando Moisés Levantou o cajado Deus falou Moisés Usei o que tinha Agora eu vou trazer o poder Aleluia E quando Moisés Estendeu o cajado A Bíblia vai dizer Então que o maço Abriu O povo começou A passar A glória No meio Daquele mar O interessante Aleluia É que o povo Não passou pelo canto Não passou pela beirada Não O povo passou No meio do mar A glória Ah você não entendeu Deus está dizendo Para você Você vai passar Por cima Dessa prova Quando ele está dizendo Você vai passar Por cima Ele está dizendo Você vai passar Por cima Dos inimigos Eita glória Eita glória Aleluia Só que Deus Deus não estava Com os inimigos Deus estava Com os amigos De Deus Tu é amigo De Deus Eita Jesus Então fica tranquilo Aleluia Deus não anda Com inimigo Deus anda Com amigo Aleluia Se você se considera Amigo de Deus Fica tranquilo Aleluia Deus não vai te deixar Desamparado Aleluia Quando Moisés Passou Olha que interessante Agora Moisés Virou meio que O pai daquele povo Por que? Ele que estava Agora guiando O povo através de Deus Então o povo Virou meio que A família agora dele Ele agora que estava Cuidando daquele povo E o povo foi salvo Você está dizendo Na tua casa Eu vou te fazer Como Moisés Tu vai salvar Todo o povo Da tua casa Não vai ficar Um para trás Aleluia Você não levantou A mão para pegar Oh meu Deus Oh glória O Senhor está Deuzeno para você Enquanto você Está deuzeno Senhor vai demorar Esse negócio aqui Oh glória Vai vir um pai Depois até vir um pai Vai demorar Um século Para vir a mãe Deus não Quando o mar se abriu Todo o povo passou Deus está dizendo Quando o teu momento chegar Toda a tua família Virar para a presença Oh glória Deus é só um É só outro Não Deus está dizendo É toda a casa Que vai servir ao Senhor Será que você Crê nessa palavra? E o povo passou E os inimigos Acharam que poderia Passar também Mas o Senhor Não está com Inimigos E quando o povo Estava Os inimigos Já estavam no mar Atravessando Aí o mar se fechou E todos os inimigos Morreram Aí o faraó Morreu O faraó Perseguia eles O faraó Tinha um coração Duro Eles eram Perseguidos Porém Quando Jesus Entrou no negócio O negócio foi diferente Ele achou Que era o bambambam Até quando Deus Deixou Manda a praga Libera o povo Não Traz o povo de volta Eu não vou liberar Ou seja Ele estava achando Que ele podia Alguma coisa Até Jesus chegar Aí Deus Agora eu vou acabar Com essa palhaçada Aleluia Glória Está assim na tua vida Amo Meu Deus Está assim na tua vida Aleluia Satanás Estou lendo Está dizendo Vou fazer ele de pingue-pongue Vou jogar pra lá Vou jogar pra cá Vou jogar pra lá Vou jogar pra cá Aleluia Glória Já viu Já viu Olimpíadas de pingue-pongue Papai Eu estava vendo isso aí Que mistério O povo Manhã O povo Chinesinho Chinesinho É bom no negócio Viu um brasileiro Com um chinês Lá o brasileiro Levou um pau Eu falei O que é isso O chinesinho É bom no pingue-pongue Aí Satanás Está lá Com a tua vida Aí Deus chega E diz Eu não sou o chinês Mas eu sou melhor que ele Eu vou parar Com isso aqui agora Aleluia O glória Deus está dizendo pra você Nessa noite O glória Se Satanás Queria fazer você De pingue-pongue Hoje ele vai virar A bolinha Eu vou jogar ele pra lá Glória Deus está dizendo pra você Nessa noite Hoje eu vou inverter A situação Hoje quem Queria te ver o mal Eu vou colocar por terra E vou te fazer vencedor Na minha presença Será que você pode Levantar a mão E dar glória É o nome dele Termina agora E o povo passou Fale comigo Passou O povo no deserto Não tinha roupa Pra trocar Mas a roupa Não envelhecia Os sapatos Não terminavam O Senhor Mandava Manar do céu Enquanto aquele povo Estava no deserto O Senhor Estava com aquele povo O povo não passou Fome O povo tinha Alimento do céu O Senhor Fazia chover Alimento do céu Pra aquele povo Aí você está Preocupado Dizendo Senhor Eu estou no meio Do deserto Eu estou sozinho Nesse deserto O povo diz Eu estava Onde no deserto Falei comigo No deserto Mas quem estava Com ele Então por que Você está dizendo Que no deserto Você está sozinho Se no deserto O Senhor Estava alimentando O povo Estava cuidando Da vestimenta Do povo Meu Deus O povo Estava igual eu Só que essa causa Não trocava Porém nada terminava Imagino Um ano no deserto De repente você chega O negócio parece Está novinho Parece até que o Senhor Abriu uma loja De roupa No meio do deserto Falou Vai lá Comprar roupa nova Sabe o que é isso? Isso é o nosso Criador Fazendo milagre Eu não disse Que ele é especialista Em criar Quando faltou roupa Para aquele povo Acho que o Senhor Acho que o Senhor Olhava e dizia Roupas Voltem a se renovar E as roupas Se renovavam E Deus vai liberar Uma palavra Para dentro da tua casa Nessa noite Levanta a mão E eu profetizo E termina agora Oh glória Assim como o povo Passou no meio Do deserto Aleluia Deus manteu Deus já estava com ele Deus vai estar lá Dentro da tua casa Também Aleluia E eu quero profetizar Em nome de Jesus Que no final Desse deserto A terra prometida Você e a tua família Vai alcançar Eu não vim profetizar Que só você Vai alcançar não Mas que você E toda a tua casa Vai alcançar O que Deus tem Para a tua vida Oh glória Agora a irmã Tânia Que benção Anos fazendo faculdade Desde quando eu conheço ela Ela está fazendo faculdade Olha aí Acho que eu nunca vi ela Sem fazer faculdade ainda Sabe o que é isso? Está buscando Para o momento Eu tenho certeza Que por muitas vezes Ela já pensou Em desistir da faculdade Parar da faculdade Mas pergunta para ela Se ela desistiu da faculdade O senhor está dizendo Não desista do seu momento Uma hora O teu momento vai chegar Eu vou mandar a bacia Deus está mandando dizer Para a crente Aqui nessa noite Não se preocupa Continua Aleluia O teu momento ainda vai chegar Quando a luta vem Quando a prova vem O senhor está dizendo Fica tranquilo Se a luta está vindo É porque você está chegando perto Se a prova está vindo Fica tranquilo Oh glória Ele é o maior professor que tem Eita Aleluia Uma coisa É um professor da escola Te ensinar Uma coisa É o professor Jesus Te ensinar O senhor está dizendo Fica tranquilo No meio dessa prova Vou eu te ensinar O senhor está dizendo É eu que vou pegar Nas tuas mãos E dizer Filho Vai Vai no meio dessa prova Que você vai virar um 10 Dessa prova Amém 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 Amém